Cerca de 50 mil famílias devem ser beneficiadas nessa primeira ação aí da atual gestão aqui da Prefeitura de Goiânia. Manu, quem vai dar detalhes pra gente sobre esse assunto é o Alessandro Mello, secretário de Finanças aqui do município. Alessandro, bom dia. Explica pra gente direitinho quem se enquadra, como deve fazer, tem algum procedimento a ser feito pra poder ganhar essa isenção? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Patrícia, tem sim, né? Nós temos uma regra que é bem simples, que é a questão dos imóveis abaixo de 60 mil reais de valor venal. Isso é importante ressaltar, que é o valor venal e não o valor de mercado. Então, em torno de 34 mil imóveis se enquadram nesse valor venal. E esses imóveis, aqueles contribuintes que têm apenas um imóvel, ou seja, no nosso cadastro a gente identificar apenas um imóvel como cadastrado abaixo de 60 mil reais, a gente vai fazer isso praticamente automático, sem burocracia nenhuma. Os demais, como tem que comprovar renda e tem que demonstrar alguns requisitos pra enquadrar no programa, nós vamos abrir um portal na internet, onde isso vai ser tudo feito virtualmente, ele vai poder prestar as informações, prestar as declarações, anexar os documentos. Isso vai ser analisado da forma mais breve possível pra que seja implantado a isenção pra eles. Existem pessoas que moram de aluguel, mas são responsáveis em pagar o IPTU. Se essa pessoa mora num imóvel que se enquadra nessa situação, ela pode pedir a isenção? Pode também, mas ela vai ter que passar por esse processo de análise, porque nós aqui na Prefeitura não temos conhecimento de todos esses contratos de aluguel. Então, ele vai ter que entrar nesse portal que vai ser disponibilizado, apresentar o contrato de aluguel dele, ou uma declaração do proprietário, porque nós sabemos também, Patrícia, que tem alguns contratos de aluguel que não tem o contrato. Então, a gente também vai observar esses casos. Então, o proprietário declarando que mora alguém de aluguel lá e que ele é responsável pelo IPTU, nós vamos analisar essas situações e conceder a isenção também. Existe um prazo pra isso ser feito? O senhor disse que ainda está organizando essa parte do portal, né? Como que está o andamento? Bem, como é a isenção do IPTU de 2021, nós temos até o final do ano pra poder analisar isso. Então, o contribuinte não precisa ficar desesperado, ele não precisa sair correndo pra resolver isso. A gente deve colocar o portal até o início de fevereiro, acredito eu, nós estamos finalizando esses procedimentos. E aí ele já pode entrar com o seu pedido, mas digamos que ele não tenha percebido, não tenha observado que ele se enquadrar no programa e ele descobre isso lá em dezembro. Ele pode entrar em dezembro e pedir essa isenção que será analisada e se ele tiver enquadrado e tiver o direito, ele vai ter o direito à isenção. Qual o impacto dessa isenção pros cofres públicos e esse momento é um momento confortável pra dar esse tipo de benefício? É sim, porque a gestão do prefeito Maguito, do prefeito Rogério, recebeu uma administração do ponto de vista fiscal extremamente organizada e equilibrada. Então, o impacto desse programa, ele já vai ser absorvido pelos recursos que foram recebidos pela gestão passada. Então, é em torno de quase 9 milhões de impacto e o prefeito já deixou isso em caixa. Então, é muito tranquilo do ponto de vista financeiro e fiscal implantar esse programa. E o prefeito Maguito, sabedor da situação da prefeitura e conhecedor da situação que nós vamos viver agora do ponto de vista social, ele entendeu por fazer esse programa logo no início da gestão. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Manu, cerca de 50 mil famílias, esse número pode ser maior aí, né? Serão beneficiadas pra dar uma tranquilidade a mais, porque é um dinheirinho que às vezes pesa no bolso ali dessas famílias, né Manu? Volto com você. Bolso e pé.